Meus amigos, há um ano e dez meses eu postei aqui no canal o meu review completo da TV LGUJ 6565. E como eu uso de verdade os produtos que eu apresento nos reviews para vocês, eu preciso contar o que aconteceu com ela. Há uns seis meses, o meu review dessa TV começou a receber vários comentários de donos do mesmo modelo de TV dizendo que a tela tinha azulado, que a TV tinha dado um problema e eu comecei a reparar nesses comentários. Mas aqui em casa eu continuava assistindo Netflix, YouTube, Prime Video, tudo com a imagem funcionando perfeitamente. Inclusive atualizações de sistema chegando na TV, tudo dentro da normalidade. Aí, no final de maio, eu também notei que a minha TV começou a ter problema. Na minha TV, no canto superior esquerdo, começou a ficar azulada a imagem. Principalmente se era um fundo branco, bem no canto esquerdo em cima dava para ver que esse branco começou a ficar azul. Ou, por exemplo, uma pessoa de pele clara aparecia no canto da imagem, ela ficava azulada. Enquanto no restante, a imagem ainda estava normal. E foi então que eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre esse problema e eu descobri que se refere aos LEDs da TV, que com o tempo deixam de emitir uma luz branca, passando a emitir uma luz azul. Essa TV, o J6565, é uma TV de LED comum. Toda TV de LED comum tem um painel de LCD retroiluminado por LEDs. Então, atrás do display, existem esses LEDs jogando luz branca, a famosa backlight ou luz traseira. E, nesse modelo de TV, parece ter um grande problema de, com o tempo, esses LEDs deixarem de emitir a luz branca e passarem a emitir luz azul. Então, a tela não estava manchada. Ela estava simplesmente com a imagem azulada por uma falha nesses LEDs da parte de trás da TV. Para minha surpresa, quando eu entrei no site da própria LG e encontrei esse modelo de TV, eu vi os relatos de muitos outros consumidores reclamando do mesmo problema. Mas essa história tem um final feliz. Olha só, o que eu fiz? Eu entrei no site do AliExpress e encontrei os mesmos LEDs compatíveis com esse modelo de TV à venda por R$125. Encomendei no dia 27 de maio e no dia 25 de julho, quase dois meses depois, os LEDs chegaram, chegaram em perfeitas condições, chamei um técnico da minha confiança aqui em casa e a gente desmontou a TV e fez a troca dos LEDs por conta própria. Aliás, quando a gente estava abrindo a TV, eu vi que na capa de trás dela, uma capa plástica, tinha um carimbo com a data de 18 de janeiro de 2018, mostrando que essa TV está longe de ter três anos. Então, ela não é uma TV velha para apresentar um problema tão significativo a ponto de ter que abri-la e trocar componentes. Retiramos o display, retiramos os filmes plásticos que tem por baixo do display e aí sim chegamos aos LEDs. Ali, eu conferi que as tiras de LED tinham o mesmo número e eram exatamente o mesmo modelo das que estavam na TV, descolamos e retiramos as fitas com problema, colamos as novas, remontamos toda a TV e aí ela não ligou. Desmontamos de novo, conferimos as conexões e os cabos e aí sim ela ligou e voltou com a imagem perfeita. Comprovando que o que eu tinha pesquisado era realmente o problema da TV, o azulamento dos LEDs traseiros. TVs de LED comum, como essa aqui, deveriam ter uma durabilidade muito grande, maior inclusive que as OLED, que por terem os pixels orgânicos sofre uma degradação natural com o tempo e espera-se que tenha uma vida útil menor. Então, isso foi algo que me chateou bastante. Essa TV, eu esperava que ela fosse durar 8, 9, 10 anos sem dar nenhum problema, como TVs anteriores que eu tive da LG continuam funcionando até hoje sem nunca ter precisado fazer uma manutenção. Então, isso me decepcionou bastante. Mas antes que alguém venha aqui nos comentários falar que marca X presta, marca Y não presta, gente, isso não é um problema exclusivo da LG. Recebi vários comentários de pessoas reclamando do HDR da Samsung, de problemas com as QLED que custam mais caro que até a própria TV para arrumar. Então, eu não estou aqui para falar mal da marca X ou da marca Y. Eu estou aqui comentando com vocês um problema que eu acho muito sério com os televisores em geral, que eles me parecem que cada vez estão deixando de ser um produto durável para se tornar um produto que a cada pouco a gente vai ter que ficar trocando por problemas de qualidade a longo prazo. Eu tenho outras TVs da LG há 8, 9 anos que nunca deram problema, que eu nunca precisei mandar numa manutenção fazer qualquer tipo de serviço. e essa, com 2 anos e meio de uso, mas não um uso tão grande assim, porque olhando nas configurações dela, eu consegui ver que eu usei 5.166 horas o display ligado. E isso dá mais ou menos 5 horas e meia por dia. Não é um tempo tão grande assim para a TV apresentar um problema. Pelo contrário, essa TV tinha que estar perfeita pelo menos por mais uns 4, 5 anos fácil. E essas 5 horas e meia por dia, considerando os dois meses de espera para chegar os LEDs novos, que eu continuei usando a TV. Então, o problema apareceu ainda antes disso, ainda antes dessas 5 mil horas de uso. Meus amigos, o meu compromisso aqui no canal é com vocês, para sempre ser transparente e honesto nas minhas análises. Por isso que toda vez que um produto que eu estou usando dá problema, eu faço questão de mostrar aqui para vocês, para protegê-los, para que vocês não passem pela mesma situação desagradável que eu tive que passar. Então, inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição, para que vocês possam adquirir essas tiras de LED, caso tenham o mesmo modelo de TV que eu, e gastem menos no conserto do que se você só mandar a TV para uma autorizada, que daqui a pouco pode te cobrar 2, 3, 4 vezes mais para fazer esse serviço. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Deixe aqui nos comentários situações, perrengues que você já passou com a sua TV aí na sua casa, e vamos conversando, beleza? Um abraço, até mais!